Olá pessoal, beleza? Jorias mais uma vez da ACA Veículos Especiais Hoje vou mostrar aí, trânsito em dose dupla Fazer o antes e o depois do carro aí, mas Já entregando uma pronta E o São Geraldo trazendo mais uma pra gente aí fazer Igual, né? Na verdade o São Geraldo já é um cliente antigo Já fiz várias pra ele ano passado E esse ano a gente tá fazendo umas trânsito agora a zero quilômetro E aí, São Geraldo? Tudo bom, você viu aí? Como é que o senhor gostou do trabalho? Indica a ACA? Como sempre, trabalho excelente Ô cara, que bom, que bom Mostrar o... O São Geraldo veio lá de São Paulo, lá de Itapevi Pra fazer os veículos aí com a gente, ó A gente fez pra ele, caracterizou 16 lugares esse carro Onde ele vai usar acessibilidade pra dois cadeirantes É... Caracterizamos primeiro, fizemos a documentação com 16 Mas aí fizemos o projeto conforme ele tinha necessidade, né? Onde ficou o motorista e dois Três na parte de trás E aqui na parte de trás do veículo Dois e dois Sendo pra dois cadeirantes aqui no meio Fixação do teto Então ficou show de bola Beleza, pessoal? Você que precisa de transformação Já sabe, ACA veículos especiais em São José dos Piais Venha, terei o prazer de atendê-lo Aquele abraço Tchau, 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 tchau